Bons carros que quase ninguém mais compra a zero quilômetro. Muitos carros são lançados no Brasil com expectativas boas de vendas, mas acabam fracassando pelos mais variados motivos. Outros têm uma trajetória de sucesso, mas deixam o tempo passar e acabam deixando de ser interessantes. Hoje vamos ver os carros que menos vendem no Brasil que tinham potencial para vender muito mais. Número 1, Citroën C3. Apesar do C3 nunca ter sido um tremendo sucesso na categoria de compactos, ele tinha um volume de vendas satisfatório. Para se ter ideia, em 2010 ele emplacou 39.919 unidades. Porém, de lá para cá ele veio em uma queda de vendas chegando hoje em 2019, já bem cansado e sem muitos atrativos para o comprador. De janeiro até outubro desse ano foram emplacados apenas 2.642 carros, o que para um carro dessa categoria é praticamente nada. Partindo hoje de 55.790 na versão Attraction.2 e indo até 71.790 nas versões Urban Trail e Série Especial 100 anos, ambas com motor 1.6 e 16 válvulas, não fogem muito do valor de seus concorrentes, mas não entrega controle de estabilidade de tração, além de não ter nada além de dois airbags obrigatórios por lei. Seu design ainda é bonito, mas não é nenhuma novidade. Seu espaço interno também não evoluiu e o porta-malas continua padrão. Lá fora já existe uma nova geração do C3, porém no Brasil eles preferiram focar na venda do C4 Cactus. Um triste fim para um bom carro. Número 2, Cherry Arizo 5. Depois que o Grupo Caô assumiu a marca aqui no Brasil, finalmente tivemos uma esperança de repetição de sucesso de uma marca chinesa por aqui, como foi lá no lançamento do JAC J3. Com produtos mais bonitos e bem construídos, a Cherry apostou num segmento bem aquecido onde tivemos bons lançamentos recentes, como o Volkswagen Virtus, Toyota Ares Sedan e o Fiat Cronos. O Arizo 5, apesar de ter linhas que lembram alguns modelos pelo mundo, tem um design muito bem resolvido e um pacote de itens de série bem interessante. Ele é vendido em duas versões, a RX e a RX-T, onde nessa segunda ele ganha rodas maiores de 17 polegadas, bancos de couro, teto solar e mais airbags. Seu preço na gravação desse vídeo é de R$ 67.790 na versão RX e R$ 73.990 na RX-T. É um preço competitivo, mas longe de ser uma barganha. Junto disso, ainda temos o preconceito do público com carros chineses, e até mesmo a disputa interna onde é possível comprar um Tiggo 2 com o mesmo valor, que apesar de ter um motor inferior, é o carro com estilo da moda. Seu motor é um 1.5 flex turbo de 150 cv e 19,4 kgfm de torque, que aliado a um bom câmbio CVT, simula sete marchas e dá um carro bom fôlego, tanto na cidade quanto na estrada. Porém, esperávamos mais do consumo. Em novembro de 2019, ele é apenas o 14º no ranking de vendas da categoria Sedãs Compactos, tendo emplacado até outubro apenas 1.903 carros, número menor que o número de Versus emplacados só no mês de outubro. Uma pena, mas espero que o carro ainda ache seu espaço. Número 3, Citroën C4 Lounge. Se o C3 e a falta de atualizações pode ter sido o motivo das baixas vendas, aqui pode ser o contrário. O C4 Lounge foi um carro que conseguiu ganhar o espaço do mercado de sandas médios, graças a um bom conjunto mecânico, principalmente das versões equipadas com motor 1.6 THP. Não demorou muito para a Citroën deixar de lado o motor 2.0, que até fazia bem seu papel com o câmbio A6 em seis marchas, mas a relação com o sumo e desempenho não era lá tão satisfatória como o THP. Diferente do Palace, que parecia um barco de ponto cabeça, o Laude tinha linhas bem mais resolvidas, e ainda entregava o interior de nível superior a seus concorrentes. Mas o problema é que o Laude não era um produto global, e além do Brasil, o mercado mais relevante dele era o da China, e foram eles os responsáveis pelo facelift do carro. Já avisei que vai dar merda isso. Não deu outra. O carro perdeu toda a sua identidade para ganhar uma frente sem graça para não falar feia. A traseira não mudou tanto, e na lateral o maior destaque são as novas rodas que também não tem um desenho lá dos mais bonitos. O interior que marcou por ser lotado de botões, agora tinha uma solução de pôr tudo o que fosse possível na central multimídia. Forçaram tanto a barra que acabou sobrando espaço no painel, que não cabe nenhum porta-objetos decente. O máximo que você vai colocar ali é uma caneta. A marca ainda tentou apostar no público de vendas diretas, mas nem esses querem mais o C4 Laude, que vendeu em setembro 62 carros, e em outubro 71. No ano todo temos a venda de 1.451 carros, algo que o Corolla vende aí quem sabe em dois dias. E tudo indica que o C4 Laude não vai ter sucessor. Número 4, o Kia Stinger GT. Apesar de ser uma categoria morta aqui no Brasil, não tem como deixar de falar do Stinger, um belo CD esportivo grande. O fato dele estar aqui é que de fato ele é um baita de um carro, e quem já teve a chance de conhecer, sem dúvida se apaixonou. Mas em que mundo aqui estava em pensar que teria mercado para um carro de 350 mil reais de uma marca que nunca teve tradição em carros de luxo? Estamos anos e anos esperando a chegada do diabo do Kia Rio, mas me trazem um sedã grande que vende uma unidade a cada seis meses. E sim, isso não é brincadeira. Foram emplacados dois Stinger em 2019 inteiro. Caso não conheça muito sobre ele, o Kia Stinger tem um preço sugerido de 349.990, é equipado com um motor 3.3 V6 de 370 cavalos, que é capaz de levar o carro a 100 km por hora em 5,5 segundos, e tem a velocidade máxima de 270 km por hora. Um senhor carro! Número 5, o Hyundai Azera, Azira, ou como você quiser chamar. Eu nunca vou esquecer do dia que viu o Azera ser vendido pelo mesmo preço de um Corolla, ambos zero quilômetro. Hoje o Azera custa praticamente o dobro de um Corolla que já custa o dobro do Corolla naquela época. Ou seja, o Azera foi de 75 mil para 270 mil reais na maior naturalidade do mundo. Por mais que seja um baita de um carro lindo e bem equipado, não tem como se repetir o sucesso que foi o Azera lá em 2011, onde emplacou 8.412 carros em uma categoria que nunca foi de grandes volumes. Em 2019, ele emplacou apenas 32 carros, sendo ainda dois desses do modelo antigo. Mais um ótimo carro que ninguém compra zero quilômetro. E são esses os 5 carros bons que acabaram morrendo aí no nosso mercado pelos mais diversos motivos. E você, qual outro carro colocaria nessa lista? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e não esquece de deixar o like aí para ajudar bastante o canal. Tchau! 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 Tchau!